É você, a maluca da vida É você, a minha fantasia É você, a desnorteada briga É você, a minha perdição Eu não sei dormir sem a tua companhia Eu não sei voar sem vocês ao meu lado Procura um lugar tão buscado Eu não sei, a pergunta Você tem gout? Não, não Você tem gout? Não Você tem gout? Você tem gout? Não Gout? Não Não, não Não, não Gout? Sim Você tem gout? Gout? Sim Eu tenho gout de broek Não, não 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se você está aqui dentro, paca o boelho e vamos lá para a Veldstra. Jamar, ninguém vai lá, ninguém vai lá. Ninguém. Na verdade, tem muito gout em mim. Tem muito gout, meu irmão. Se você não interessar, meu irmão? Ei, você não vai lá? Bom dia, Zem. E aí, Zem, meu irmão. E aí, Zem, meu irmão. E aí, Zem, meu irmão.